Música O Hospital de UTIs é um hospital especializado em Oncologia Clínica, em Oncologia, em Câncer. Ele tem 232 leitos, desses 232 nós temos 10 de UTI, 18 pediátricos. Nós atendemos os municípios da Bahia, além da Bahia nós atendemos também alguns municípios de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Pará, Maranhão, Espírito Santo, Minas. Nós temos um atendimento médio por dia, de 3 mil atendimentos por dia. Nós temos Oncologia Clínica, Radioterapia com um parque de três aceleradores, Bracterapia e simulação e um tomógrafo. É Oncologia Clínica, nós temos 46 poltronas de aplicação, ambulatório, mama, ginecologia, urologia, todo atendimento que o paciente necessita. Oito salas de cirurgia, então é um hospital completo no tratamento de câncer. O paciente entra, ele faz todo o tratamento aqui. A gente reformou recentemente a radioterapia, construímos três consultórios de radioterapia e um de enfermagem. Antigamente a gente só tinha dois consultórios e estamos implantando o quarto acelerador. Tivemos também reforma da Oncologia Clínica, com ampliação de poltronas de aplicação. Reformamos o ambulatório de pelve e o ambulatório de mama, com recursos doados pela Avon. Então, toda reforma que a gente tem aqui no hospital, é um hospital filantrópico, atende 100% SUS, a gente vive de doação e do convínio com a Prefeitura, com recursos, vindo recursos do Ministério da Saúde. Então, as obras hoje são paradas por falta de recursos e a gente já tem também estudo para a gente ampliar a nossa UTI, ampliar o nosso centro cirúrgico, porque a nossa demanda a cada dia aumenta. Nosso hospital é o único especializado na Bahia, então a gente recebe pacientes de todos os locais. A gente vai ampliar o centro cirúrgico com a construção de uma sala cirúrgica robótica. Apesar do SUS não pagar esse tipo de procedimento, o doutor Aristides sempre quer o melhor para o paciente. Então, a melhor tecnologia a gente procura ter aqui. Então, tem procedimentos que só aqui no Malteis faz. E a gente tem esse planejamento, não sei se vai ser instalado assim que tiver a obra pronta, mas já é um pensamento de futuro, que a gente tem uma telemedicina aí já em funcionamento. Então, a gente precisa também ter a tecnologia todo dia, equipamento novo, moderno. Então, as estruturas também a gente tem que adequar a isso. Música Música